É isso aí, rapaziada. Sextou com o S de Senai. Estamos aqui com presentes estão o Adenilson. Bom dia, Adenilson. Bom dia, Carlos. Bom dia, Carlos. Opa, porque presença para o Antônio Marques. Ele não está na sala, não está na sala. Espera aí. Não é que ele chegue. Elaine, Elohim e Eudes. Elaine, Elohim e Eudes estão presentes. Miranildo, João e Matheus. Iranildo, João e Matheus Vitor. Matheus, Michael, Pedro Vitor. E o Ricardo, que entrou, mas saiu rapidão. Mas eu vou dar presença para ele, que ele vai voltar. Ele vai voltar daqui a pouco. Ele está entrando até com dois celulares. Vamos lá, vamos aguardar essa galera aqui e não aguardar nada. Vamos começar, que já está sendo gravado para todo o Brasil. Vamos lá, galera. Hoje nós vamos mexer aí numa grande ferramenta, caixa de ferramentas, certo? Que é o CD do Heatings Boot CD. Aí o Ricardo, falei que ele ia voltar? Então, é o Heatings Boot CD. O Heatings Boot CD é uma grande ferramenta de utilização pelos técnicos do mundo inteiro para resolver problemas nos computadores. Tem um monte de ferramentas lá dentro. E para você usar ele, você tem que colocar ele na inicialização. Alexa, baixa o volume, por favor. Então, você vai ter que colocar ele para ser um CD de boot. Das duas formas, você vai ter que fazer com que inicialize pelo CD. Ou você faz um USB com ele, com o arquivo dele. O arquivo dele eu já coloquei lá na plataforma para vocês baixarem. Tem lá tanto o arquivo que eu uso, que eu vou usar na aula, quanto o site para vocês baixarem. Porque, às vezes, eles atualizam e tal. E aí, eles tem lá o site de onde eles colocam lá para baixar. Às vezes... Deixa eu até colocar aqui. Às vezes acontece de você colocar ele... Você, assim, não ter esse arquivo que eu coloquei lá. Mas você fala, não, eu vou baixar da internet. Você pode botar para baixar lá. Só que, às vezes, você acha uma versão que está meio bugada, que está com problema. Às vezes, até meio vírus. Sabe? Já existiu situação dessa aqui. De ser um reading boot CD lá, que tem um viruzinho pegando senha, pegando informações. Certo? Então, cuidado. Essa versão que eu uso aí, eu garanto. Essa eu garanto que eu já usei, já resolvi problemas com ela e tal. Não é bugada. Que mais aquele site lá, que eu mostrei para vocês, é um site... É... É o site real de onde saem as distribuições desse CD, com essas ferramentas. Na verdade, ele... Eu não vejo como um CD. Eu vejo como uma caixa de ferramentas. Certo? Bom... Se alguém entrar um novo aí, vocês me falam, porque parece que entrou alguém aí, né? Não, eu que levantei a mão aqui. Ah, tudo bem. Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Tem. Pode falar. Pode falar. Você tem que baixar ele no CD ou pode baixar direto no computador? Você tem que baixar ele para o computador. E aí, depois, você vai fazer ele ser um CD de boot. Um CD ou um pendrive de boot. Para você fazer um CD de boot ou um pendrive de boot, eu postei um vídeo lá explicando como fazer. Você tem um vídeo lá também que eu postei ontem, explicando como fazer um CD de boot ou fazer um pendrive de boot. Mas eu vou explicar aqui rapidamente para que vocês... É muito normal essa dúvida. Para que vocês tenham, assim, uma certeza. Porque no momento, meu computador não tem o CD, né? E eu estou sem pendrive para fazer o boot, né? Tá. Mas eu vou explicar agora. Porque aí, depois, você vê a gravação. E aí, você vai ter uma certeza de como faz. Você vai falar assim... Professor, você silenciou a gravação. Travou. Caiu. Ele caiu, foi? Talvez. Caiu. Caiu. Vamos aguardar um pouquinho que vai entrar aí. Enquanto isso, eu vou procurar cá. Vamos ver. Vai ter que ver. O que foi? E o Leandro parece que está na floresta Não, pior que não Eu ouvi os passagens cantando É legal, né? É aqui mesmo, aqui na cidade O gato pegou esses passarinhos aí, Leandro? Oi? Seu gatinho pegou esses passarinhos aí? Não, não deixa não, eles estão dentro de casa Se eles saem, eles pegam Eu também tenho um gato aqui Tem? Ah, que legal Eu tenho dois Você tem quantos? Eu tenho só uma Ah, eu tenho dois Ela já pegou o passarinho, já Ah, os meus também Mas quando eu vejo, eu tento salvar os passarinhos É, quando eu vejo, já está morto, já Tadinhas São danadas, elas Dá dó, eles são danadas A minha eu castrei, ela ficou bem grandona É, os meus também, eu castrei eles Esse cara grande? Não, é normal Um já era grande E o outro já era pequenininho, magrinho A minha tiada tem uma Que tem medo de altura Não sai lá da casa dela pra nada É dentro de casa direto Nossa, que maravilha Queria que os meus fossem assim Quando ela era pequenininha A menina que foi doar o gatinho pra ela Deixou ela cair Ai, tadinha Ai, ela ficou com trauma Ela chega numa escada Ela começa a gritar Ai, corre pra dentro de casa Nossa, tadinha Mas é bom saber Porque não é bom ficar saindo não Porque Eles são Minha tiada mandou castrar ela Oi? Minha tiada mandou castrar Ah, muito bom Quando vai sair na escada Pra tomar vacina Alguma coisa Vai ter que colocar numa caixa E cobrir ela Senão ela não sai Isso Ah, eu tenho um que é medroso assim Agora o outro Se eu abrir uma brecha da porta Ele já cai pra rua E o problema é que ele vai pra rua E entra na casa dos vizinhos Tem uma vizinha minha Que não gosta de gato Ela brigou comigo um dia desse Por causa disso Ele entrou dentro da casa dela Pois é Eu tenho um Cheetos também De macho E o nome dele é Hulk E ele incorporou o nome, sabe? Os cachorros da rua todos Eu levei ele pra passar Eu tenho que assim também Ele enfrenta Tantos cachorros O problema é que vira alvo fácil Porque gato Não é mais forte que cachorro O Janil tá contando piada aí, galera Agora, né? Vamos bater num papo aqui Você sumiu? Pessoal, acabou a energia E aí, o que aconteceu? Eu fiquei sem ter internet Mas voltou, graças a Deus E aí o modem reiniciou lá E aí voltou a internet Mas é porque realmente Você não pode contar com essa CERB, né? Então é isso É, agora mudou o nome, né? Mudou o nome, mas o serviço O serviço continua a mesma Mesma maravilha Você mora em qual cidade, professor? Só pra... QNO11, setor, ó E vocês? Vocês? Fala pra mim Eu moro na Samambaia Samambaia Eu tenho uma amiga que mora na 3 QNO3 Ah, isso aí Só tem gente boa aqui Vamos lá Fala mais aí Quem mais aí? Quem mais aí das quebradas? Fala aí, galera Pra gente se encontrar um dia ali Na Praça da Bíblia É, professor Vem na minha casa aí Você vem na oficina aqui Do amigo meu Na minha casa Eu fui aí Eu fui aí Praça da Bíblia é pior É Ceilândia Leste, ó Já é Só tem Só tem Só gente chique aqui nessa sala Se você fosse na última aula Presencial lá no Senac Aí é todo mundo Pois é, mas Pra mim é complicado também, galera Vamos continuar a aula aqui Vamos continuar Então Estávamos Ah, assim Eu estava explicando pra vocês A criação do CD de boot Então vocês vão Pra fazer um CD de boot Você vai ter que ter uma ferramenta Você vai ter que fazer um download De uma ferramenta que grava CD Né Então você vai ter que fazer um download Não tem jeito de você fazer um CD de boot Não é somente copiar os arquivos O arquivo ISO Pra dentro do CD Não funciona Não funciona Você precisa ter o arquivo de ISO E você Para fazer No caso de um CD Você precisa baixar um gravador de CD Eu colocaria assim Gravador de CD free 10 programas gratuitos Para gravar CD Não está aparecendo a tela não Você não está apresentando Ixi, deixa eu ver Valeu Apresentar agora A tela inteira É pra baixar algum Aplicativo? Não, não é pra baixar agora Eu estou falando Caso vocês queiram fazer um CD de boot Ou um pendrive de boot Eu vou dar os passos aqui Vai ficar gravado aí Como é o procedimento Mas pra que serve? Pra que serve? Então Pra que você consiga Fazer um CD Com esses arquivos Que eu passo pra vocês Que ele vai fazer a instalação Não tem como você fazer a instalação Somente com um arquivo ISO Então eu já coloquei pra vocês lá Onde é que faz o download do arquivo ISO Onde é que vocês Baixam o arquivo ISO lá do Heatings Boot CD Mas Você não Não é só com esse arquivo Que você vai fazer com que a máquina Carregue Através do CD de boot Não é somente isso É preciso que você Crie o CD Que a gente chama Queime o CD Ou você faça Pegue um pendrive Um pendrive que tem que ser Maior do que o tamanho do arquivo É claro Se o arquivo tem Tem Sei lá 2 GB O arquivo tem 2 GB Digamos Você não vai conseguir Colocar ele num pendrive de 1 GB Então um pendrive tem que ter 4 GB Tem que ter 6 GB No pendrive Então você vai pegar um pendrive Maior do que o arquivo E aí você vai fazer com que esse pendrive Ele seja bootável Então existe um processo Para você fazer isso Tanto para você fazer um pendrive bootável Quanto para você fazer um CD bootável Então você tem um processo para fazer isso Então você tem que queimar o CD Como um CD bootável Então existe aqui as ferramentas Você vai colocar no Google Vai entrar no Google E pesquisar assim É gravador CD Free Pronto Free Aí tem aqui 10 programas gratuitos para gravar CD Gravação de discos 5 programas gratuitos para gravar CD Tem vários aqui Vamos colocar nesse 10 aqui Tá vendo? Burn Aware Free Pronto Você vai baixar um programa desse Tem aqui CD Burn XP São programas Grátis Certo? Image Burn Certo? Tá aqui DVD Flick Então são programas que fazem essa gravação de CD Só serve CD Não serve DVD não, né? Não É Só você Também grava DVD em geral Mas não adianta você gravar em DVD Por quê? Porque em geral nos computadores Não tem unidade de DVD E mesmo se tiver O CD vai funcionar Entendeu? Então assim O CD já é uma tecnologia Que já está sendo ultrapassada Tem muito Muito computador Que nem Drive de DVD De CD Não tem mais E aí Como é que você vai fazer Esse disco? Depois que você instalou Um programinha desse aqui Você vai pegar o arquivo ISO Que você fez o download Então você fez aqui o download do arquivo ISO Está lá no seu drive C No seu drive D Onde você salvou lá o arquivo ISO Né? ISO Está lá o arquivo ISO que você baixou Esse arquivo ISO é o arquivo de instalação Do Windows 10 Certo? Até colocar assim ISO Do Windows 10 Ou do 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 Que foi esse arquivo .iso Né? Extensão é .iso Tá lá o arquivo ISO Baixado Então aí você vai pegar lá a ferramenta Que você grava CD, que é essa aqui Programinha Você vai abrir o programinha Você vai colocar um CD virgem Na unidade Você pegou o CD virgem lá Você vai colocar ele lá na unidade CD virgem Aí você vai abrir o programa E aí no programa vai ter uma opção Sempre tem uma opção aqui De criar imagem Não Create file View drive Burn CD, MP3 Burn imagem, file to disk Aqui ó Sempre tem uma opção assim Você tem que procurar essa opção assim Vai queimar uma imagem Para o disco Essa é a opção que você vai escolher Certo Você vai pegar um arquivo de imagem E vai fazer com que eles Virem um disco Então é um CD Que é queimado De uma forma diferente Ele não é só copiado o arquivo Certo Porque se você pegar Essa opção aqui Burn file folder to disk Ele vai pegar só o arquivo ISO E vai jogar lá dentro Só que isso aqui não vira um CD de boot O CD de boot O CD de boot é quando você pega Assim queima a imagem Em um disco A imagem que é Um arquivo ISO É um arquivo de imagem E aí ele vira Esse CD aqui Vai ser um CD mutável A gente chama Ok? Então esse é um processo Para quando você vai fazer em CD Você usa um programa desse sim E você tem que usar Uma opção como essa aqui Pegar a imagem E fazer a imagem virar um disco Deixa eu mostrar para vocês aqui Em outro Aqui ó Sempre tem também Esse infra recorder Aqui ó Fazer a imagem Certo? Vamos ver aqui Esse start free Onde é que está a opção aqui Gravar a imagem Sempre tem Então você vai fazer uma imagem Vai pegar a imagem E vai gravar no disco Também tem a opção aqui Também criar imagem Gerar imagem O que seria imagem? Ele vai pegar os arquivos Do disco E vai fazer ele virar um arquivo ISO Então ele vai fazer o processo Oposto isso aqui É isso aqui Mas esse aqui Que é a opção certa Para a gente fazer A imagem virar um disco Beleza? Então beleza Então é essa opção aqui Para quando você vai fazer em disco Para você fazer uma imagem No caso Virar um pendrive Aí você vai usar Uma outra ferramenta É uma ferramenta chamada Rufus Vou pesquisar aqui Nesse próprio site De downloads Aqui se tem Rufus Tem aqui Até Vários Aqui Dez programas Para criar pendrives Inicializáveis O Rufus É um deles Eu uso Sempre o Rufus Então Se você clicar aqui O Rufus É o primeiro Que aparece Mas tem aqui Mas tem aqui Esse Ventoy Tem esse Yume Certo? São programas Que fazem a mesma coisa O que eles vão fazer? Eles vão pegar O arquivo ISO E vai fazer Com que o pendrive Seja um pendrive Inicializável Então você pode Então você pode observar Aqui por exemplo Vamos pegar aqui O Rufus Vou mostrar aqui No Rufus Dispositivo Aí ele vai reconhecer Ele vai reconhecer o pendrive Certo? Então esse aqui é o pendrive É um pendrive de 4GB Que ele está fazendo aqui Qual é o arquivo de boot? Então ele vai selecionar aqui O arquivo de boot Ele pegou lá o arquivo de boot É o Windows 10 1806.iso Ele selecionou esse arquivo lá Na pastinha Onde estava o arquivo ISO Eu pensei que para aguentar Oi? Eu pensei que para aguentar Um arquivo desse tamanho Tinha de ser pelo menos 16GB Não Com 4GB Tranquilo Você faz Aí Instalação padrão do Windows Você pode escolher Você escolhe Ele tem várias opções Instalação do Linux Você escolhe Instalação padrão do Windows Esquema de partição Pode deixar aqui o padrão Lá Sistema de destino UEFI Se tiver lá Tem outras opções Aí você vai colocar um nome Que você quiser colocar E pronto Isso aqui tudo deixa padrão Clique em iniciar Ele vai demorar uma barrinha Correr uma barrinha lá E pronto Aí o pendrive está pronto Pronto Quando você colocar esse pendrive No computador Certo? Está aqui o computador Você colocou lá o pendrive Zinho Plugado lá Uf E aí você Entrou na BIOS Dele E aí você escolheu a opção Inicializar por USB Então a primeira inicialização Lá do boot Vocês fizeram isso lá no laboratório Não fizeram isso? A BIOS lá Opções de boot O FI Isso Aí tem lá a opção de boot Aí você escolhe lá Qual é a primeira? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Certo? Aí você pode escolher lá A primeira é USB Não A primeira vai ser o disco Vai ser o HD Certo? Então se você colocar a primeira Para ser USB Você coloca a primeira lá Para ser USB Aí ele vai Antes dele entrar pelo HD Ele vai carregar primeiro O que está na USB O que está na USB? Isso aqui E aí ele vai reconhecer Os arquivos que estão aqui De inicialização E aí ele vai carregar Esse arquivo de inicialização Porque é a primeira opção de boot Que você colocou para ser USB Ele vai carregar esses arquivos aqui Ou da instalação Né? Ou do 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 Qualquer Programa de inicialização Né? Um arquivo ponto ISO Que você gerou a imagem Clareou as ideias aí Para muita gente ou não? Sim, clareou Já vai Já vai estar preenchido isso aí lá, pessoal? Lá onde? Nesse aqui Que você está passando aí Nessa Nesse propriedade do drive? Propriedade do drive? Cadê? Propriedade Ele já vai estar preenchido Com essas palavras aí Ou não se preenchei Com essas Não, ele já Ele já escolhe automático Por exemplo, opções de imagem Ele já vai ter lá Várias opções Deixa eu ver se eu tenho Com ele instalado aqui Aqui, ó Eu tenho ele instalado aqui Vou abrir ele aqui Para você ver Só que eu estou sem Nenhum pendrive aqui Agora Não, eu digo assim, pessoal No caso Propriedade dos drives, né? Aí no caso aí Dispositivo No Label Aqui também Né? Então, ó Aqui, ó Aqui na minha Ele não reconhece Nenhum, tá vendo? Ele procura pendrive Eu vou pegar um pendrive ali Para mostrar para você Pera, só um segundo Eu vou pegar um pendrive ali Para mostrar Para você Como eu faria Do início ao fim E aí Aqui, ó Um pendrive Não sei se vocês estão vendo aí O vídeo agora E Um pendrivezinho aqui, ó Sandisk De Não dá para ver, não Dá muito ruim de ver Mas eu vou colocar ele aqui Na unidade Vou até mostrar aqui O Explorer Para vocês verem ele Sendo Detectado Aqui, ó Para este computador Né? Colocar o pendrive agora Na unidade Aqui, no USB Ó lá Reconheceu, ó Né? Reconheceu um pendrive aqui, ó Ok, então beleza Pendrive no ar Eu vou colocar agora Vou abrir aqui o Rufus Que foi o arquivo Que eu estou falando Para vocês Façam download Pesquisem Ele é grátis Ele vai treinar A página dele Lá Rufus Download Alguma coisa assim E aí vocês conseguem Fazer o download dele Free Aí vocês vão fazer o download E instalar Processo normal Beleza Olha lá Aquele em reconhecer aqui Tá vendo? Automaticamente, ó Um pendrive de 8 gigas Né? Aí Entendeu? Ah, já vem Tudo Isso Aí agora Ele tá Aqui, ó Ele tá até falando Atualize sua versão Vou fechar aqui Não vou atualizar agora, não Aí ele Depois que você colocou ele lá Ele reconheceu Daí a gente vai fazer o seguinte agora Vamos selecionar o arquivo De imagem Só clicar em selecionar E aí ele vai procurar lá Um arquivo ISO Certo? Então onde é que tem os arquivos ISO? Aí você vai Onde é que você baixou o arquivo ISO lá Que eu Que eu Que eu botei lá Pra vocês fazerem download lá Windows 10 Ou O O O Onde é que tá? Aí você vai procurar ele aqui Onde é que você baixou? Eu baixei aqui, ó Digamos, né? Aí tô aqui, ó Com O Hiren's Boot Coloquei lá pra vocês Tá vendo o arquivo ISO? Cliquei e abri, ó lá Ele gerou aqui, ó Pá, pá Beleza Aqui você pode deixar tudo padrão Tudo padrão Você pode colocar um nome diferente Né? Lembre-se Ele vai formatar Todos os arquivos Que tiver lá Se tiver arquivos lá Nessa Nessa unidade Ele vai limpar tudo Ele vai apagar Vai zerar Então, beleza Só clicar em iniciar Ele vai começar a correr A barrinha aqui Do status Aqui, ó Até o final Né? Usando a imagem HBCD.pe Aqui Que é o arquivo Que eu selecionei lá Do ISO Beleza, galera? Clareou aí? Isso Não é um processo difícil Você fez aí É tranquilo Aí pronto Esse CD vai virar Um CD de boot Esse pendrive Vai virar Um pendrive de boot Um pendrive bootável Né? Então tem um vídeo Lá na plataforma Que eu coloquei Que explica isso aqui, ó Criação de pendrive bootável É um vídeo aqui, ó Então assistam Tá aqui, ó Certo? Criação de pendrive bootável No caso do vídeo aqui Ele faz um pendrive Com uma instalação Do Windows 10 Tá? Então é bacana Aqui o vídeo também Deixa eu ver Se alguém tem Alguém tá falando Alguma coisa no chat aí Verdade, Inshara É o presente É o presente É o presente que eles nos dão Tá tranquilo Então beleza Então digamos que eu já fiz O download lá Eu já fiz o meu pendrive de boot Ou o meu CD de boot Tô com o CD de boot Lá O pendrive de boot Do Hirens Boot CD pronto Né? Então eu tô com a máquina Aqui desligada Ela tá com algum problema Lá Então eu vou colocar Esse pendrive do Hirens Boot CD Lá no Na minha máquina Né? No meu Windows 10 Aqui Como é que eu faço? Bom Primeiramente eu tenho que ir Em configurações Aqui, ó Configurações aqui em cima E aí eu vou Como se fosse Numa máquina normal Certo? Primeiramente eu iria Lá nas opções de boot Onde é que são as opções de boot Aqui na Na máquina virtual Ela é aqui em sistema Sistema Ordem de boot Ó Isso aqui é como se fosse a BIOS Né? Da minha máquina Ela tá falando que ela tem 2 GB de RAM Qual é as opções de primeiro? Olha só Tá aqui, ó Óptico Disco rígido Não tem pendrive Ele não tem pendrive aqui Mas tudo bem Não tem problema não Eu tenho um CD de boot Eu fiz um CD de boot Vou tirar o disquete aqui, ó Pronto Então ele tá primeiro Pra ver o óptico Depois ele vai ver o disco rígido Se tivesse assim Lá nas minhas opções de boot Na minha BIOS Né? Ele não ia carregar o CD de boot Certo? Ou o pendrive de boot Né? No caso do pendrive Lá na BIOS de vocês Tem que aparecer lá USB Você tem que colocar USB em primeiro Né? Então eu vou colocar aqui O CD em primeiro E o disco rígido em segundo Beleza Então aqui em sistema Eu verifiquei que tá assim Então tá assim, tá ok Agora eu vou aqui em armazenamento E eu vou colocar Que eu seleciono aqui o CD Aqui já tava no caso, né? Deixa eu remover aqui O de vocês deve tá assim Vazio Então significa que tem Um HD Que é o HD do nosso Sistema operacional Que já tá instalado E o CD Não tem nada no CD Então eu vou colocar uma coisa no CD Como é que eu faço isso aqui Na máquina virtual? Clico em cima aqui Do CD Clico aqui no CDzinho Aqui, ó Certo? E aí eu digo Eu vou aqui escolher Uma imagem de disco Aí eu escolho aqui Onde eu baixei aquele arquivo Do Hearings Boot, ó Baixei aqui, ó No caso Então, abrir Pronto Nesse momento aqui Ele É como se eu tivesse colocado O CD dentro da unidade Da máquina, né? Pronto Dou ok Então, quer dizer O CD está lá na unidade Né? O CD tá na unidade O HD tá lá O boot tá primeiro Ele vai vir primeiro o CD Tá lindo Só eu dar o iniciar agora Então, quando eu dar o iniciar na máquina E ela com o CD lá dentro Ele vai carregar primeiro os arquivos do seu CD Olha lá Pressione uma tecla para iniciar do CD Viu? Viu que apareceu lá uma Conseguiram ver? Aí eu cliquei uma tecla Nesse momento Quando ele aparece lá Pressione uma tecla para iniciar pelo CD Ele fica lá uns 5 segundos Somente Já passa batido Certo? Aí você tem que pressionar qualquer tecla Aí do seu computador Aí para Ele está carregando agora o CD Pronto, olha lá Inicializando o HirenSboot CD Pronto Ele é bem rapidinho O que ele é? Ele é como se fosse um Windows que foi preparado lá Que ele está rodando somente no CD Nesse momento ele não está lendo Ele carrega até uma musiquinha diferente Eles fizeram aqui um negócio parecendo um Windows mesmo Bem fácil para a galera utilizar Certo? E Ele tem várias ferramentas aqui Parece que fica meio escondido Mas se você clicar aqui em All Programs Aqui que ficam as ferramentas Então a gente vai começar a explorar essas ferramentas aqui Depois do intervalo Porque é o seguinte Eu vou explorar algumas Mas a senha eu ainda não vou explorar não Por quê? Porque as senhas que eu criei lá São senhas que até eu mesmo uso Então Porque tem uma ferramenta aqui Que ele descobre até a senha Vou mostrar para vocês como usa Mas eu preciso subir a máquina lá e mudar a senha Para que vocês Possam colocar aí Eu vou colocar uma senha diferente lá para a conta da Elaine E uma senha diferente para a minha conta Porque Tem senhas lá que eu estou usando, né? E aí Depois vocês vão ficar Acabar vendo minha senha aí Então Vou ter que mudar antes Antes de entrar lá Então aqui Tem várias ferramentas Ferramentas de segurança Está vendo aqui? Ele vai descobrir o password Ferramenta de antivírus Ferramenta de Até de gravação de CD e de pendrive Olha lá que legal Você pode usar ele para gravar Um pendrive Ferramentas de compactação De arquivo de texto De você printar a tela Algumas ferramentas de rede Ferramentas para recuperar disco Certo? Para recuperar um disco lapifado Recuperar arquivos também De instalar drivers Então ferramentas que instalam drivers Ferramentas que veem a inicialização Isso aqui MBR é o boot Certo? Chama Master Boot Record Então isso aí é a inicialização Ele vai verificar a inicialização A gente vai entrar nelas aí Windows recovery Tem o Windows recovery Certo? E tem o Ccleaner também Vamos abrir aqui por exemplo Ccleaner Vamos começar pelo Ccleaner Então Ele já reconheceu Eu estou rodando aqui pelo CD O Hidens Boot Mas a máquina Ela está com o HD Muito cheio Muito lotado Aí eu posso rodar o Ccleaner Sem subir o Windows Porque ele não consegue Nem subir o Windows Então é uma situação Que pode acontecer Certo? Você está lá Você não consegue subir o Windows Porque ele está falando O HD está cheio E aí você roda aqui O Ccleaner Então vamos rodar ele aqui Então ele vai analisar aqui Vamos rodar ele logo aqui Continue Deixa eu mostrar para vocês Antes que ele reconhece Aqui Ele reconhece aqui O HD Quer ver? Está vendo? Ele reconhece aqui O pendrive O disco C Ele reconhece aqui Os discos Meta aqui O Windows Ele reconhece Tem uma pastinha aqui Utilities Também Que ele Ele mostra Que todas aquelas mesmas Coisas que estavam aqui Ao Programas Ele mostra aqui também Utilities Nessa pastinha aqui Utilities Aí a gente pode Acessar elas por aqui Tem de desfragmentação Tem de partição Tem de segurança Recuperação de dados Cadê? 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 Ccleaner Pronto Tá detectando os drives Já está demorando Só para detectar Mas ele detecta E aí você manda Fazer a limpeza É porque Não vou ficar esperando não Porque senão A gente vai A aula inteira Só numa ferramenta Lembra do CIS Internals Que eu falei para vocês Nas aulas passadas Aquele monte de coisa Aquele monte de ferramenta Está aqui também Está aqui também Né? Vocês vão clicar aqui E você pode vir aqui Todos os arquivos Todos os arquivos foram deletados Ele vai buscar Não é uma imagem Então ele já vai direcionalmente Já na imagem Um arquivo de uma foto No caso aqui Nessa imagem Ele está falando aqui Pictures Não é uma música Não é uma música Não é uma música que você deletou Sem querer E você queria ela de volta Então você tem como Recuperar a música aqui Um arquivo que você deletou Tem como você recuperar Um arquivo De documento Né? É um vídeo É um arquivo de compressão Um zip É um e-mail Né? Então ele consegue Recuperar tudo isso aqui Você pode colocar All Files aqui Por exemplo E onde ele estava? Qual a localização dele? Ah, eu não sei Ah, não Ele está dentro da pasta Meus documentos Ele está lá Num local específico Então você vai dar um browse Aí aqui a unidade do Windows Lá Ele virou aqui x Tá vendo a unidade? Vamos ver se tem as pastinhas aqui Default public Deixa eu ver se é Deixa eu ver se é AD Não, é AD É AD Então você tem que pesquisar Viu? Aqui dentro Para você descobrir Onde é que está A partição do Windows mesmo Porque às vezes Ele coloca outra letra Entendeu? Como é que eu sei Que é essa aqui? Porque eu vou clicar aqui Aqui vai estar aqui O Ricard Né? Aqui vai estar aqui O Vai estar aqui Os outros usuários Certo? Vai estar minhas contas De usuário aqui dentro Então digamos que foi Dentro do desktop Da área de trabalho Do Ricard Que esse arquivo estava E eu deletei ele Vai estar aqui Desktop A área de trabalho Isso aqui é a área de trabalho Certo? Só dá ok Então ele vai pesquisar Um arquivo que estava Lá na área de trabalho Que foi deletado Né? Se eu der um next aqui Ele vai detectar Você pode habilitar Deep Scan E ele vai começar A rodar lá E procurar Todos os arquivos Que foram deletados Né? Até o início Da unidade lá E ele detecta Mesmo coisas Bem Vamos dizer Um scan mais profundo Habilitar um scan mais profundo Então é uma ferramenta De Procurar arquivos Que foram deletados Muito boa Recuva Então está aí No CD também Não tem só essa Tem outras aqui Também de recuperação Eu acho Deixa eu fechar por aqui Abrir de novo Por aqui Hard disk talks Data recovery Então aqui A gente entrou só nesse recuva Foi esse que eu mostrei Para vocês Por isso que eu tenho Que passar rápido Por quê? Porque olha Tanto de ferramenta Que tem Outra que eu usei Que já funcionou Para mim Foi essa aqui Get data back Essa opção aqui Com NTFS Né? Então o que ele faz? Ele vai Get data back É pegue meus dados De volta Aí ele vai perguntar Aqui Eu quero recuperar arquivos Eu não sei O que eu quero fazer Faço default Tem várias coisas aqui Eu formatei a unidade A unidade Perdeu o sistema Faz um quick scan Escanear a unidade Eu só quero recuperar Meus arquivos Tem várias opções aqui Mais avançadas aqui Dá um next Seleciona lá Igual eu mostrei A unidade Onde está o Windows Você tem que descobrir ela Aí você vai dar um next Aí ele vai ver aqui O disco Os setores E aí você vai dar um next Aí ele vai começar A fazer um scan Ele vai escanear O seu disco Tudo que existia já De arquivos lá Então ele vai E esse processo Vai demorar Dependendo do tamanho Do disco Ele vai demorar Horas Às vezes Ele deixa o dia inteiro Ele rodando Dependendo assim Se for um disco De um terabyte Ele vai ficar lá Rodando 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 E aí ele vai ver Todo o histórico De coisas que aconteceram Né E aí ele consegue Ir lá e recuperar Nossa Agora o cara Não consegui fechar mais ele Deixa eu ver se eu consigo Interromper ele Isso não vai dar pau Tá vendo O que ele proceda Já está chegando No final aqui E isso aqui é a primeira leitura Ele não está recuperando nada não Ele está simplesmente Só lendo Ele vai ler E vai carregar Aí depois que ele carregar Você vai poder escolher Um arquivo ali Ó pronto Fechou Você vai poder escolher Aquele arquivo Certo E aí você vai falar assim Eu quero Pode restaurar Aonde você vai restaurar Aí você vai marcar Qual é o O local que você quer Que ele grave lá O arquivo Que você restaurou E ele vai gravar lá O arquivo Trazer de volta Entendeu Então dessa mesma Idéia Tem todos esses outros aqui Fazendo a mesma coisa Eu mostrei aqui dois O recover E o run O get data back São duas ferramentas De recuperação De dados Deletados Então dentro De data recovery Temos aqui também Defrag Para você Desfragmentar a unidade Então ela não está subindo De jeito nenhum Está lenta Para caramba Então você pode fazer Uma desfragmentação Dela lá Sem utilizar ela Então é uma forma legal Aqui Aquela unidadezinha De 20 gigas Que é a unidade Lá onde a gente salou Certo Sistema operacional Você pode chegar aqui E mandar rodar Analise Então ele vai Rodar Um desfragmentador Sem estar Com a unidade Sendo usada Porque quando você Roda isso aqui Com o Windows Lá rodando Significa Ele vai desfragmentar Mas aqueles arquivos Do sistema Que estão sendo utilizados Ele vai manter lá Fragmentado Quando você roda ele assim Você está rodando ele Como se fosse Offline A gente chama E aí você vai mandar Ele desfragmentar Aqui Ainda tem outras opções Aqui Um quick defrag E um defrag E um defrag Vamos mandar Só esse quick defrag Aqui O que ele vai fazer Ele vai pegar Esses arquivos vermelhos Aqui Que estão mais fragmentados E vai organizar eles E vai jogar eles Em setores Para ficar mais fácil Mais rápida A Pegar esses arquivos O arquivo O computador Lê esses arquivos Vou dar um stop Aqui Parou Então Ferramenta top Também Acelera o uso Do computador Isso aqui Ferramenta de diagnóstico Então nós temos toda Eu já mostrei Que ele tem lá Todas as opções Ali do nosso SIS internos Também tem aqui Mas ele tem aqui Outras ferramentas De diagnóstico Também Por exemplo Um HD scan Então ele vai escanear O seu HD E ver se tem erros Então com isso aqui Você pode chegar E mostrar para o cliente Falar assim Seu HD está assim Pode fazer testes Teste de leitura Teste de escala Teste de escrita Teste de leitura E escrita Teste de deletar Às vezes o computador Está só com problema Na hora de deletar Ele fica lá Meia hora deletando Vamos ver aqui Está aqui Status 1% Ele vai até chegar lá E fazer o 100% Ele demora Porque ele vai testar Mesmo cada bloco Lá do HD Se está ok E aí no final Ele vai dar um relatório No final você vai clicar Abrir relatório Ele vai falar assim Tem erro aqui Tem erro ali Tem erro lá E aí tem ferramentas De recuperação Desses erros Então essas recuperações De erros Tornam o HD melhor Às vezes você tem Um arquivo corrompido Às vezes o arquivo Está corrompido Porque ele está sendo gravado Numa área ruim Do disco Que a gente chama De bad block Então tem aqui Monitor de temperatura Do HD Você pode provar Para o cliente Que o seu HD Não está legal Ele está executando Ele vai falar Quanto é que está A temperatura Do seu Do seu HD Ele vai testar E ver lá Então é mais um teste Mais uma Uma informação Que você pode ter HD tune Startar aqui Só clicar em startar Aí ele vai ficar Monitorando aqui Qual é a utilização E a temperatura do HD Então a temperatura Do HD Influencia muito Na utilização dele Então ele vai dar Um gráfico Aí você pode Pegar esse gráfico Aqui E você vai falar Assim Poxa Realmente tem que dar Um jeito de refrigerar Melhor esse computador Porque ele está Alerta vermelho Feio o negócio É um gráfico mesmo Você pode tirar Essa foto Aqui desse gráfico E ele virar uma prova Para você chegar E mostrar para um cliente Seu Que você tem esse problema Então É preciso resolver Esse problema E como você vai fazer Bom, tem que fazer a limpeza Tem que fazer não sei o que Tem que A ventoinha está parando Pelo jeito Porque não está normal Você pode salvar Aqui o gráfico Aqui Ele salva um arquivo Um arquivo de Uma fotinha Você pode Mostrar para o cliente Que ele está chegando Aqui em cima Aqui Está ficando assim Depois de dois minutos De uso Então esse é um problema Do computador Várias ferramentas De Outro diagnóstico Aqui de HD Professor Oi Tudo isso que o senhor Está passando Não tem naquela postura Que eles deram lá No Senai? Não Onde é que a gente vai achar Isso Não vai pagar para nós não? No vídeo Que eu estou mostrando Aqui agora E na internet Ah Esse que o senhor Passou É free o que? Free o que? O que? Free boot É free boot Não, né? Não São várias ferramentas Então O que eu passei Para você? Eu passei lá Na plataforma O arquivo Do hearings boot É o nome dele Isso O nome dele aqui É É isso aqui Hearings Ah Vamos botar Espera aí CD Está lá Para você fazer download De graça Eu botei para vocês De graça Na verdade Está de graça não Você pode fazer um pix Eu vou deixar o número Do pix aqui Para vocês fazerem o pix Certo? Vou colocar o número Do pix aqui Depois você faz o pix Aqui E aí o que acontece? É Brincadeira galera Do pix aí Viu? Mas eu aceito De coração Ah o pix É É Esse 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 CD que eu coloquei lá Que é a imagem ISO Que é o que a gente Está falando agora aqui Que ele carrega Essa plataforma Aqui toda Para a gente usar Essas ferramentas Esse CD está lá O arquivo ISO Para vocês fazerem O download Lá na plataforma Ah tá Então Esse arquivo Isso aqui É como se fosse Uma caixa de ferramentas Mesmo É como se Por exemplo Se aqui fosse Um alicate Se aqui fosse Uma chave de fenda Se aqui fosse Um testador De não sei o que Se aqui fosse Está entendendo? São várias ferramentas Que tem Para vocês utilizarem Para vocês fazerem A manutenção De conserto Na máquina Que vocês precisarem Esse CD Já tem esse monte E para nós Fazer formatação Para você fazer A formatação Você precisa Ter o CD De boot Da instalação Do sistema operacional Que você quer fazer Ah é? É Então eu coloquei Lá também Onde você fazer Download Do Windows 10 Do Windows 8 Né? Tem lá Nas aulas anteriores Lá Tem lá Isso aí É no No Google Né? Não O arquivo de instalação Eu coloquei lá Os links Para os arquivos De instalação Do Windows 10 Está lá Na plataforma Você já não fez A instalação Do Windows 10? Ah sim Então Aquilo ali É uma formatação Tá? Tem como Você formatar Por aqui também Existem ferramentas Aqui ó De disco Eu acho que Essa aqui Vai Mas vamos ver Data recovery Partition tools Né? Então Essas ferramentas Aqui Partition tools São ferramentas De partição Né? Então Vamos entrar Nessa aqui Macro Reach Então Ela vai Ela vai ver Que tem lá Um Um HD E aí Ela vai falar Se você quer Formatar Esse HD Quer ver Ó lá Ela carregou Aqui ó Tá aqui ó Carregou Full screen Ele detectou Que tem um HD De 20 gigas Lá Que é o HDzinho Da nossa unidade Você pode clicar Com o botão direito Em cima dela Em cima dela aqui ó Mudar o tamanho Você pode Desfragmentar Ela também Você pode Deletar o volume Até Formatar o volume Você pode Formatar Essa formato Se eu fizer isso aqui Agora Se eu der um sim Aqui agora O nosso Windows 10 Vai pro saco Vai ficar vazia A unidade E aí Depois que ela Fica vazia Aqui ó Eu posso Juntar ela Com essa não Alocada Aqui Fazer só uma Ele me dá Essas opções Deu Deu Esse damage Aqui Ele tá falando Que tá danificado Então toda vez Que ele vê Aqui um Ele vai ler A unidade inteira Todo o HD E aí ele vai ver Olha Tem uma coisinha Danificado ali Ele vai marcar Com um pontinho Vermelho E quando tá verde Tá ok Então ele viu Aqui ó O primeiro pontinho Que ele viu lá do HD O primeiro bloquinho Tá ok O segundo tá ok O terceiro Lá vai tá vermelho Então Esse aqui Que baixos Faz a formatação Carrega Certo Esse virtual box Aqui ó É Olha esse aqui Tem essa outra Ferramenta também Ricardo Oi professor Oi O áudio tá saindo aí Multa aí Bom então ó Tem essa ferramenta Também aqui Que você pode usar Pra formatar também Vou fazer Só formatação No caso Eu não quero É Eu vou vender o HD E eu vou dar Uma pra pessoa Eu vou vender esse HD Pra uma pessoa E aí eu vou Mandar ele limpo Eu vou mandar ele Já sem dados Pra pessoa Não vou mandar ele Com o Windows E tal não Então você pode chegar Pegar o HD Colocar lá No computador Usa essa ferramenta Particle Tools Aqui Pode abrir aqui ó Qualquer uma dessas duas Aqui eu já abri Essa aqui pra mostrar Pode abrir essa aqui ó E aí você vai Formata a unidade Formata a partição Pode colocar um nome aqui Se você quiser Clicar ok E ele vai Limpar tudo Que tava lá Instalado Né Então é uma forma De você fazer Com o Heating Boot CD Tem ferramentas De segurança aqui Que você pode fazer Uma formatação Baixo nível Também Tem essa outra opção Aqui ó Low Low level É baixo nível Então é uma formatação Que realmente Ele não consegue A pessoa não consegue Recuperar os arquivos Vixe Maria Será que ele já começou A fazer Cliquei ali Eu fico até com medo De ter clicado E ele começar a fazer E aí a gente vai perder O nosso Windowzinho lá né Mas tudo bem Se perder A gente já tá Nas últimas aulas De Windows O que mais Ferramenta tem Vamos ver aqui Já vimos Isso aqui Data recovery Bom Isso aqui Só dentro De hard disk tools Vamos voltar Pra fora aqui Segurança Antivírus Então por exemplo Muitas vezes Acontece que O vírus É tão ruim É daqueles Mais ruim Mesmo que você pode Imaginar E ele Na hora que o sistema Operacional sobe Ele já sobe junto Não tem como você Tirar o antivírus O vírus e tal Então o que você precisa Você precisa de um CD Como esse Só um segundo Deixa eu concluir O que eu tô falando Que aí eu já faço A pergunta Já respondo Tá Então Porque é um raciocínio Se eu interrompo O raciocínio Aí você Tem um monte de gente Assistindo Que vai ficar perdida Né Então vou Explicar novamente O raciocínio Né O raciocínio é o seguinte O seu Windows Tá aqui Você tá aqui Com sua área de trabalho E ele foi infectado Aqui seu Windows Menu iniciar Você abre aqui o menu Os programinhos aqui Só que ele já foi infectado Foi infectado De uma forma muito ruim É um vírus Muito difícil Por que que ele é difícil? Porque ele Na hora que carrega O sistema operacional Ele já Dá treta Já Ele já tá dando treta Ele não tá deixando Nem carregar o sistema operacional Direito Ele já Corrompe os arquivos Ele já tá já Bugando tudo Um programa que aparece Esquisito Outro esquisito Um vírus Bem ruimzão mesmo A hora já Buga tudo Você não consegue Nem subir o sistema operacional Nem rodar Uma ferramenta Nem o seu antivírus Não tá carregando Na hora que ele Carrega Então esse vírus É muito ruim Então o que que você faz? Você desliga o seu computador Coloca o CD Do Hearings Boot CD Pra subir Subimos o Hearings Boot CD Aí você vai Entrar Lá em Nas ferramentas Aqui Você vai abrir aqui Utilities Você vai abrir aqui Segurança Aí você vai abrir aqui Antivírus E aí ele vai fazer Escanear o seu HD Sem ter o Windows Lá rodando Entendeu? O Windows tá lá na unidade Você vai clicar aqui Numa dessas duas ali Vai aceitar Habilitar a detecção De potenciais Aplicações Problemáticas Tem aqui Opções avançadas Habilitar a detecção De potenciais Aplicações Ruins Scanear arquivos Suspeitos Aplicações suspeitas É limpar automaticamente? Não, eu não recomendo Eu recomendo que Ele só mostre E aí você Faça a limpeza Olha lá Tudo que ele vai ler aqui Ele vai ler a unidade D Unidade C Certo? Locais de auto-inicialização Memória Beleza Então Só clicar Scan Aí ele vai começar Aqui a Primeiro ele vai Fazer um download Então É Deixe a sua máquina Na internet Na hora que você for fazer isso Por quê? Porque ele vai atualizar A base de dados De vírus O quê? Vírus são criados Todos os dias, galera Todo dia Você não pensa Que tem vírus Os vírus São os mesmos vírus De um ano atrás Tem vírus De um ano atrás Rodando ainda Mas Tem muitos vírus Novos aí Então ele vai começar A rodar Vai baixar Isso aí A assinatura De vírus E logo na sequência Ele vai Você vai clicar Em rodar Ele vai rodar Pode fazer a pergunta aí Quem ia perguntar Nada não, professor Você já sanou Minha dúvida Beleza É só porque Realmente Se eu interrompo Na hora Eu preciso concluir A ideia Para que a pessoa Quem está acompanhando Não se perca Então beleza Essa é uma ferramenta Tem outra ferramenta Aqui também Essa malware bytes Anti-malware Deixa eu dar um stop aqui Vamos abrir Essa aqui agora Outra aqui Para ver aqui Qualquer coisa Você reveja Uma aula Então São ferramentas Tipo Free Mas que ela está aqui Querendo ativar Querendo tal Essa aqui É só você Vai clicar aqui Em scan Você pode fazer aqui Customizada Você vai escolher Os arquivos Tem essa aqui Que é só Paramente Para quem paga Então tem essa aqui Que é a que vai ver Os problemas Ou essa custom aqui Vamos ver essa custom O que a gente pode escolher Essa aqui Ela já começa logo Ela já é um Pré Leitura normal Assim Que ele já sabe Recomendada Para rodar Qualquer dia E essa aqui É que você vai Configurar Então você pode Chegar aqui E falar assim Não Eu quero só o disco D Ele vai ver Objetos na memória Ele vai ver O registro O que está errado No registro E ele vai rodar Aqui também Esse root Kits São Programas Também errados Que estão lá No root Do sistema É isso São detecções Aqui Escanear Então ele vai Checar primeiro Que se tem updates Para ele Igual o outro lá Vai ver O que tem De vírus novos Vai baixar aqui E é isso Depois que ele rodar Tal Ele vai fazer Um pré-scan E depois Ele vai rodar O scan É show de bola Galera Recomendo Recomendo demais Vocês Usarem Essas Essas ferramentas Aí Vamos ver Aqui mais alguma Aqui Security Bom A gente Depois Do intervalo Eu falei A gente Vai usar Essas aqui Deixa eu ver Aqui quantas horas É Já está dando Hora do intervalo É Vamos voltar Hoje Então Às Dez e Quinze Tá bom Dez e quinze Professor Oi É Bom dia Eu vou Vou ter que sair aqui Porque eu tenho que estudar Aqui Do jeito que eu te avisei Beleza Tudo bem Assiste a gravação Depois dessa parte Depois do final Tá bom Valeu Um abraço Até mais Tem muita coisa Para ver ainda Até mais galera Ei professor Estou perguntando Pode falar Pode falar Rapidinho Esses aplicativos Você vai conceder Open Drive Isso Tá bom Obrigado Dez e vinte Dez e vinte Viu galera Dez e vinte Tá bom Obrigado Ok Dez e vinte Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto